Beber com os amigos para comemorar uma conquista, uma vitória, ou apenas mais um dia de missão cumprida pode parecer um hábito saudável. Afinal, muitos de nós fazemos isso de vez em quando, para relaxar ou até mesmo para que tenhamos o convívio social mais saudável. Pelo menos é o que acreditávamos. Será que realmente esse happy hour com os amigos é saudável? Mais de 2 milhões de pessoas no mundo consomem bebida alcoólica e o fato de ser uma droga lícita na maioria dos países influencia muito no seu impacto. Cerca de 4% de todas as mortes no planeta envolvem o uso de álcool, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que representa algo entre 2,3 milhões de mortes ao ano diretamente ocasionadas pelo uso ou abuso de bebidas alcoólicas. Não existe uma fórmula segura para o consumo de álcool e também não existem quantidades seguras, já que são vários os fatores que influenciam em uma experiência etílica, como idade, o peso corporal, quantidade de gordura no organismo, ritmo do metabolismo do fígado. Porém, estudos indicam que para um homem adulto abaixa o risco de desenvolver dependência quando ele consome duas doses de álcool em um dia, seguidas de dois dias de abstinência. No caso da mulher, falamos de uma dose por dia seguida pelo mesmo período sem o consumo de bebida alcoólica. Vamos partir do princípio de que uma dose tem, em média, 10 ml de etanol puro, que demoram cerca de uma hora para metabolizar, quer dizer, sair do organismo. Devemos ainda considerar a variação da concentração de álcool das bebidas, que pode chegar até 40%. Mas tudo bem, vamos usar como média uma bebida alcoólica leve, de 10% de teor alcoólico. E como tudo começa? Logo nos primeiros goles, o álcool ingerido vai para o estômago, é absorvido e começa a viajar pelo corpo por meio da corrente sanguínea, passando pelos órgãos e até o cérebro. Lembrando que o álcool é metabolizado pelo fígado e é lá onde tudo começa. Já chegaremos nesse assunto. O tempo que demora essa viagem pelo sangue depende de vários fatores, como a quantidade de bebida ingerida, volume de gordura no corpo, entre outros. As mulheres ficam mais suscetíveis aos efeitos do álcool, exatamente porque, fisiologicamente, tem mais gordura retida no organismo, o que acaba por repelir a absorção do álcool pelas células, fazendo com que ele permaneça por mais tempo na corrente sanguínea. O que é chamado de biodisponibilidade do álcool. Isso faz com que, nos órgãos, passem mais tempos expostos aos seus efeitos nocivos, principalmente os mais sensíveis como cérebro, fígado, rins e coração. Esse é um dos motivos pelos quais as mulheres adoecem mais rápido por conta da bebida. Elas têm alterações no sistema nervoso central, bem antes dos homens, levando a doenças neurodegenerativas, como a demência. A cirrose, por exemplo, aparece em média 5 anos antes na mulher do que no homem. Os idosos também são mais suscetíveis aos efeitos do álcool, principalmente porque eles já têm pequenas alterações fisiológicas no organismo ou doenças pré-existentes, como a hipertensão e o diabetes. Nos primeiros 10 minutos, seu corpo vê o álcool se transformar em um veneno, o acetaldeído, e tenta se livrar dele o mais rápido possível. Essa substância é o resultado da ação de uma enzima chamada alcoodeidrogenase, presente no fígado, que destrói a molécula do álcool. Se apenas algumas doses forem consumidas, o período de ação do acetaldeído seria curto e os estragos menores, pois ele é atacado por uma outra enzima, o aldeído desidrogenase, junto com uma outra substância, a glutationa, que transforma o acetaldeído em acetato, ou ácido acético, uma espécie de vinagre, uma substância não tóxica. Mas a glutationa, por sua vez armazenada no fígado, não é suficiente para uma grande quantidade de bebida alcoólica, deixando o acetaldeído, que é altamente tóxico, por mais tempo circulando no sangue. Esse acetaldeído, que não foi convertido em ácido acético devido ao grande volume, vai aumentar a pressão arterial, pode causar AVC, deixar o sangue muito ácido. E o mais conhecido dos efeitos é a fadiga, náuseas, irritação no estômago, dor de cabeça. Isso já é conhecido a ressaca. Enquanto o álcool passa por esse processo químico no fígado, já nos primeiros 20 minutos você começa a se sentir mais solto, eufórico, como se o mundo fosse todo seu. É aqui que geralmente aparece o conquistador que existe em você. Sua libido aumenta e você se sente mais ousado, irresistível e paquerador. A felicidade e a excitação nesse momento são comuns, mas essas sensações passam muito rápido. Lembra-se do sistema de recompensa do nosso cérebro com as substâncias químicas abordadas no vídeo anterior? Se não assistiu, o link vai ficar na descrição e nos comentários. Enquanto que para chegar a esse estado bastam uma ou duas doses e para chegar a embriaguez é um pulim ou mais alguns goles. E assim, com 30 e 40 minutos de ingesta de álcool, você já não tem mais controle do seu senso crítico. Seu julgamento fica comprometido. E você fica sensível ao ambiente, rindo ou chorando, com altos e baixos no seu humor. Quem aí já sentiu isso? O álcool tem ação direta no sistema límbico, do sistema nervoso central e age como depressor das funções cerebrais, diminuindo o centro da crítica da pessoa, que fica mais expansiva. A ansiedade, a variação de humor e a depressão são consequências da ingestão de bebida alcoólica. Entre os 45 e 90 minutos, o nível de álcool no seu corpo atinge o ápice e a ação diurética começa a funcionar. Pode demorar para que você se levante pela primeira vez para urinar, mas esse passeio vai ser frequente até o fim de sua noite. Isto porque você está ingerindo bebida alcoólica que tem apenas uma pequena parte de água, mas seu organismo não está entendendo a presença de tanto líquido. Então, ele aumenta a sua diurese, até porque o álcool é um inibidor de um hormônio chamado ADH ou hormônio antidiurético. Esse hormônio é responsável pela regulação da quantidade de água do corpo ao controlar quanta água é excretada pelos fins. Como o álcool não é água, pode ocorrer desidratação, que não chegará a um quadro grave, mas é responsável pela sonolência, que pode fazer com que você tenha vontade de parar de beber naquele momento e ir para sua casa na intenção de dormir, o que não quer dizer, de forma nenhuma, que a qualidade de um possível sono seja perto da adequada. Muito pelo contrário, pessoal, o consumo de álcool é um enorme perturbador do sono, inibindo o sono de qualidade, aquele chamado sono REM, aquele sono profundo que repara o seu corpo. Você já deve ter ouvido falar dele, não? Voltando então, para evitar a desidratação, é indicado que você tome a cada hora, ao menos um copo com água. Essa dica funciona ainda para retardar a absorção do álcool. Dilui a bebida e ainda faz com que bebamos menos. O que acaba por resultar em uma diminuição da ressaca, mas que não irá evitá-la. Mas e a ressaca? Já que entre 12 e 24 horas após a ingestão de bebida alcoólica, você provavelmente acordou com ela. Doa de cabeça, tontura, náuseas, sede, palidez e tremores. Esses são os primeiros sinais da síndrome de abstinência. É o organismo pedindo mais bebida. Essas sensações desagradáveis são efeitos da intoxicação gerada pelo álcool e também da desidratação. Vai uma dica aí, pessoal. Os efeitos da ressaca podem ser amenizados se você beber menos. Beber dando um espaço entre um gole e outro e beber devagar. Além de beber com o estômago cheio após uma refeição leve e não exagerada, tá bom, pessoal? Mas os efeitos maléficos do álcool ainda persistem. O fato é que, além da ressaca física, resultado da ação tóxica do acetaldeído, lembra-se dele? E da desidratação, tendo a ressaca moral, que nada mais é do que o arrependimento. Com a diminuição da crítica, a pessoa se dá o direito de fazer coisas que, de outro modo, não faria. O álcool pode causar o esquecimento, o que traz a insegurança pelo fato de não saber até que ponto a pessoa se expôs naquele dia. Não é uma reação física, é puramente uma reação psicológica. Já os danos internos do álcool, com o uso frequente da bebida alcoólica, pode levar a situações de abuso e dependência química. Quando os sintomas do uso do álcool começam a demorar em aparecer ou ficam amenizados, isso significa que o organismo está se acostumando à substância. Ou seja, é quando achamos que estamos ficando mais fortes para a bebida ou mais tolerantes. Isso quer dizer que já nos adaptamos a ela. É uma péssima notícia. É uma enorme desvantagem. Além da preocupação com a dependência, temos ainda os danos que o uso frequente do álcool causa aos órgãos internos. Os mais vulneráveis e afetados são o cérebro, o coração, o estômago, os rins e o pâncreas. No coração, o álcool libera adrenalina, que acelera a atividade do sangue no coração, aumentando a frequência dos batimentos cardíacos. Já no fígado, que é o primeiro órgão a ser afetado pelo álcool, é alterado a produção de enzimas, mudando o ritmo do metabolismo do álcool consumido, ocasionando inflamação crônica, hepatite alcoólica e cirrose, podendo gerar também um câncer. Nos rins, esses órgãos nobres têm efeito diurético acelerado e excessivo pelo abuso de álcool que sobrecarrega esses órgãos, comprometendo a eficácia do processo de filtragem das substâncias. Já no pâncreas, as bebidas alcoólicas podem causar pancreatite. O consumo abusivo de álcool, durante longos períodos, pode gerar alterações no parenquima pancreático, endurecendo o tecido e tornando fibroso, atrofiando a glândula, fazendo com que ela perca a sua função. Como vimos, pessoal, não existem quantidades seguras para o consumo de bebidas alcoólicas. Mesmo que dois copos para homem e um copo para mulher são considerados seguros, isso não pode ser considerado uma verdade absoluta, como já mencionado nesse vídeo. Isso vai depender de cada indivíduo. Beba com moderação. Se essa realmente for a sua vontade, beba conscientemente. Você sonha em ter cabelos mais longos, mais fortes e uma pele radiante? Experimente Elegance Hair, nosso segredo para cabelos incríveis e unhas bonitas. Fortaleça seu cabelo, renova sua pele e transforme suas unhas em apenas algumas semanas. Elegance Hair, sua beleza, sua confiança em um frasco. Acesse o link na descrição e veja a diferença.